Então, por exemplo, o local de biópsia. Eu devo fugir de alguns locais. Então, primeiro, a gente deve fugir de locais que possam atrapalhar. Por exemplo, como eu falei pra vocês, áreas de cotovelo, joelho, são áreas que têm uma característica especial que pode confundir com algum grau de acantose, algum grau de peceradoso, tá? Então, são áreas que eu devo evitar. Certo? Face, áreas visíveis, região glútea, mulher, né? Então, são áreas que podem ficar inestéticas. Mesmo que a cicatriz seja pequenininha, mesmo que você fale assim, ah, pelo amor de Deus, é um punch, né? É um micro. Mas se a gente tiver uma outra lesão que satisfaça em termos de material para biópsia e esteja em outra localização que é mais escondidinha, que seja menos agressiva, por que não? Tá? Então, nós vamos se colocar no lugar dos outros. A palavra é empatia. Sempre. Tá? Então, eu vou pensar, poxa, esse paciente, eu gostaria de ter uma biópsia no meu rosto, ter uma cicatriz no meu rosto, mesmo que pequenininha, se eu pudesse fazer em outro local, tá? Então, se eu respondo essa pergunta, como não, eu não gostaria, eu vou dar alternativa para esse paciente, tá? Exceto se não tiver, tá? Aí eu tenho uma lesão, eu tenho um nódulo na face. É na face que eu vou biopsiar, né? Eu não vou fugir de uma biópsia porque é na face, tá? Mas se ele tem um quadro que permita biopsiar em outro local, eu vou fugir de áreas visíveis, eu vou fugir de áreas perigosas, né? Então, próximas, por exemplo, de região palpebral, perto de orifícios, é bom a gente evitar, porque pode fazer alguma retração orificial, principalmente para quem não tem tanta experiência em cirurgia, né? Então, tem dermatologias que têm muita experiência em cirurgia, né? Que trabalham com plástico, inclusive, não é o meu caso. Então, eu fujo de biópsias que podem complicar, tá? Se só for aquele local, tudo bem, eu vou avaliar se eu tenho condição de fazer ou se eu não tenho, tá? Então, sempre a gente vai pensar sobre isso, gente. Eu tenho capacidade para fazer dessa forma, para que eu tenha o mínimo de dano possível. Se eu tiver, eu vou fazer uma boa, eu não tenho nenhuma contradicação, tá? Eu sou muito cautelosa, eu evito fazer coisas que eu não tenho habilidade suficiente, tá? Isso é sempre, na minha vida, sempre foi assim. Eu nunca assumo uma coisa que eu não tenho competência para tal. Então, claro que a gente está em busca sempre de evoluir, de melhorar, conhecimento sempre precisa ser reciclado e aumentado, né? E alimentado, inclusive, mas o ideal é que a gente só comece a fazer as coisas que a gente tenha um conhecimento, que tenha uma segurança, para que a gente possa aí estar mexendo com a pele das pessoas, né? Com doenças, com estética. Com estética, no caso da termata, a gente precisa ter segurança, né?